Desempregado desde 15 de março, a Dilson Batista não demonstra qualquer satiação com o Cruzeiro. Pelo contrário, em entrevista, o treinador revelou ser sócio do clube e torcedor declarado da Raposa, a ponto de tirar sarro do grande rival atlético. Mas a Dilson anda bem chateado com o que fizeram com o Cruzeiro. Perguntado sobre a nota que o ex-presidente Wagner Pires de Sá e o ex-vice-presidente de futebol Itair Machado merecem, a Dilson respondeu, nota zero, e que espera que eles sejam presos. Apesar de ter sua imagem diretamente associada ao rebaixamento para a Série B, porque era o comandante do Cruzeiro nas rodadas finais do Brasileirão, o técnico assegura que não voltaria atrás, e que o sentimento que tem pelo Cruzeiro é de amor, gratidão e respeito. Legenda Adriana Zanotto